Música Como que os Power Rangers nasceram? Pelo Spermatorzord? Música Opa! E aí, Ghosts, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky E eu sei que eu estou com a minha voz toda destruída E eu estou destruindo ela Mas ainda fazendo assim Mas é que eu acho que em breve ela vai estar Arrubando e eu trago pra você novamente Finalmente GTA Comando E o mod que eu estou hoje Não é nada mais Nada menos que O enter vermelho E aí, mina Você podia me chamar de Kartus Porém Kartus, o tem cinco E eu só queria o tá em você Uooooooou Ah, tio, você quer pegar um bronze? Pegar um bronzeado Não de boa Pega um bronzeado e eu, filho da mãe Hã? Hã? Pugia, está cuidando Toma! É pra ficar no chão, deitado Na praia tem que deitar Pra pegar sol Hã? Powerwender 100% bronzeado Negócio das coisas certo Vou comprar um picolé ali Quero picolé O que que é picolé? Não E na praia você Como não é um picolé isso aqui, mano? Por que? Por que que? Ô, tio! Quero picolé Lance picolé é o filho da mãe Caralho, mano Por que que? Que que sanca Que inconsciência do mundo Vai ter cachorro quente Na beira da praia E não picolé? Ah, não Pelo merda Esse aqui tá errado Não, não, não Esse aqui tá errado Cadê? Cadê meu carro? Ah, não vou dizer que roubaram meu carro, tá? Não, roubaram o carro Pauuendo Aí o bagulho Ah, rapaz Aí eu já fico meio brabo, já Aí o trem já fica meio brabo Rapaz do céu Aí fica muito brabíssimo Brabo É brabo que o Jony bravo Vambora Vambora, vambora, vambora Isso aqui Tem que vender picolé Tá me entendendo? Cê tá me entendendo? E morreu Aí já Aí eu já tô morrendo, né? Aí eu já Não sei você Aí eu sujei meu Aí eu Aí eu já tô morrendo Aí Skyzing Game 3 já faleceu Já Coloque nos comentários aí Hippie Skyzing Game 3 Acabou Só vai ter o clébinho no canal só Cala na frente, mulher Boa, 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 boa Ó Caraca, mano A mulher tá na nóia aqui, véi Caraca Eu tinha acertado de boa, hein, xer Ô, louco Foi mal Ô Ô, por que não? Caramba, tem Tá porra Não De boa Powerwaller É absurdo Caraca, mano Só tem um totoco na mulher só Que é isso Cara, tem montanha russa lá Ah, mano O cara do Powerwaller Não tem essa O cara do Powerwaller O bagulho é louco Uuuuh Que é o cara do Powerwaller, mano Isso aqui vira megazord Respeita, tio Ô Respeita Ô, nego não quer respeitar meu cá, mano Ô, respeita Que é o cara do megazord, tio Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô, nego, né Ô Respeita Vai pegar a montanha russa Pegar a montanha russa Que caramba Powerwaller vai pegar a montanha russa E quero ver que ele vai deixar eu pegar a montanha russa Que o bagulho vai ficar louco E aí, tio De boa Como eu não tenho 15 reais? Aí eu fico só Aí eu vou ter que matar mais pessoas Aí eu vou matar mais pessoas aqui É o seguinte, gente Eu preciso de Eu preciso de dinheiro Tá ligado? Powerwaller só se dá Você tá What the fuck What the fuck Que é? Que é dinheiro Dinheiro Pra o Powerwaller Tá Tá meu Você tá me ouvindo Que é dinheiro Dinheiro Olha, eu não tenho dinheiro, velho Pelo amor de Deus Que é dinheiro, mano Dinheiro, velho Dinheiro Dinheiro Ah, esses caras são mais pobres que eu Ah, pelo amor de Deus Dinheiro, amigo Give me money Ah, mano Os caras não tem um tostão, velho Ô, velho Vocês vêm na praia pra quê, mano? Vocês não tem dinheiro, não É, como é que vai ter dinheiro, mano? Tô vendo, tô vendo Toma Ah, vocês estão Não, aí já estão de brincadeira com a minha cara Não, aí já estão de brincadeira com a minha cara Não é possível Não, não, não Isso não existe Vem aqui Vem aqui, vem aqui Não Não, pelo amor de Deus Não, não Vou, vou, vou Obviamente que Obviamente que eu vou aqui, ó Não, aí eu falo pro pessoal Não, não Pessoal, eu matei bastante Pessoal, eu matei um monte Caraca, mano Matar Sou um matador Matei todo mundo Aí eu matei muito Aí eu peguei meu dinheiro Porque eu matei muita pessoa Eu sou um caras Que me mata muito Aí eu falo que eu matei todo mundo Pessoal, não vai nem se confiar Pessoal, não vai nem se confiar Aqui, ó Que eu usei aqui, ó Pra pegar dinheiro Não, mas nem aqui não tem coisa Pra pegar dinheiro Pelo amor de Deus Mas que chita é esse que eu tô usando? Que não tem nada Que é isso? Ah Quer dinheiro? Vem, vem aqui Tem dinheiro Não, aí eu vi Aí eu vi que eu tô pobre, né Aí, aí nem aqui tem mais dinheiro Não, de boa Não, tranquilo De boa, de boa Vou só pegar meu carrão aqui Quero meu Ei, calma, agora o pessoal vai achar Nossa Cara, tem carro Cara, é de carro Cara, tem carro pra caramba Como eu não tenho dinheiro Gente Olha meu dinheiro ali, ó Como não? Eu tenho Quintos reais Isso aqui é quinze Tá Não, aí tem uma coisa muito errada Aí tem coisa errada Aí eu tô vendo preconceito Contra o Power Ranger Vermelho Eu não sei vocês Mas eu acho que é preconceito Com o Power Ranger Vermelho Eu tenho quinhão ali Mas eu não consigo Não, eu vou ler e falar com o tiozinho ali, ó Não, ele deve saber Ah Ah, tiozinho Conta alguma coisa pra mim aqui Não, se eu conseguir comprar isso aqui Daí é que tem alguma coisa errada Ah, eu tenho dinheiro Mas o que que tá acontecendo nesse lugar? É, agora eu vou ficar sem voz Porque agora eu fiquei bolado Ó, tiozão Eu tenho quinhentos mangos, mano Será que dá pra você? Porra, velho Ninguém quer Ó, tio Ó, tiozão Ó, eu tô falando com você Filho da mãe Agora eu tenho dinheiro Cara, agora não é possível Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Sete, cara Ó, tiozão Os caras tão falando que eu não tenho dinheiro, mano Os caras tão falando que eu não tenho dinheiro, parça Mas eu tenho, mano Aí Aí é caquito Não, aí complica Eu não tenho nem 8 dólares Eu acabei de pegar mais de Não Não, de boa Não, de boa Vocês acham que eu preciso desse parque aqui? Eu não preciso desse parque, não Não, vocês acham que eu preciso desse parque? Não, eu não preciso desse parque, não Preciso desse parque, não Preciso dessa porcaria aqui, não Pô, essa porcaria é fantasma ainda Preciso dessa porcaria aqui, não Não, não preciso dessa porcaria Já que eu posso ir no parque Ninguém vai mais Eu só queria Eu só queria brincar no parque E vocês não deixaram Para lá de salvar O dia Aí chama o Power Ranger Não, chama o Power Ranger lá Chama o Power Ranger Ele vai salvar o dia Mas é pra brincar no brinquedo? Não, não pode O Power Ranger não pode brincar no brinquedo Vai tomar nos olhos Eu vou destruir tudo esse caramba aqui Vai todo mundo Pro meu saco Eu tô cansado de salvar esse lugar Ah Eu tenho 20 dólares Certa Vai deixar eu brincar aqui Vai deixar eu brincar Aqui é o filho da mãe Ah Desgraçado Aí eu tô pistola Aí eu tô pistola Aí eu tô muito pistola Aí eu tô muito pistola Aí tá tudo desse caramba aqui Se eu não posso brincar Ninguém vai brincar disso aqui Se eu não posso brincar Ninguém vai brincar A minha é assim Se eu não posso Ninguém pode Tô pistola Que Também vai isso aqui Vai isso aqui Vai isso aqui Eu não quero mais isso aqui Vai isso aqui Vai isso aqui Carrequei O cachorro quer Vai Toma Quem Quem Aquele caldo Vai pra mim Vai fita Ninguém Ninguém Vai perder tudo O pai que vai ter que pagar tudo isso aqui Porque tá dentro deles Eles são culpados Aí Eles não queriam Aceitar meu dinheiro Agora Agora eu vou querer aceitar Vou chamar o Power Raider Daqui a pouco Tem um louco lá No parque de destruir tudo Eu sou o Power Raider Eu não vou salvar isso aqui Nunca Eu não vou salvar isso aqui Nunca mais O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Do fundo do coração O mod do Power Raider E se você quer mais GTA 5 mods Deixa o like aí Não esqueça de deixar o like Se inscreva no canal Se for não for inscrito Tá ligado Deixa o like aí Se inscreva no canal Ativa a notificação do sininho Para estar fazendo Skyzinho Agora eu vou nessa Agora eu vou nessa Porque eu estou muito doente Estou Comissário Amor de Deus Não aguento mais Aquele abraço Sky Eu vou nessa Valeu E foi 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 E foi